Se bem-vindo ao Wild Wild West Aqui há mais cowboys que grãos de areia no deserto Ilusões no horizonte parecem tão perto Nem olhamos para cima para ver o céu aberto Alerta, mataram mais um xerife Que se foda esse gajo era um patife Afinal só limparam para roubar o seu grife Estrela no peito, paleta de chif Falta água para nos matar a sede Mas todos correm para o salão que apanha mais rede Jornal na mesa, machete de credo Assassinos, violadores, ladrões, cruzes credo Máfia está toda junta no clero Vendo a fé em troca de desespero Jesus já gritou, se é para isto não quero Mas eles não o salvam da cruz, só dizem amén Entra bem-vindo ao Wild Wild West Tenta sobreviver a este stress Eu mantenho o olho aberto Porque os inimigos andam sempre bem perto Sonha! É a única opção para fugir Vinge! Sorri quando tens de sorrir Martel! Se não queres acabar a morte Como um pobre coitado no meio da pute Esconda esse teu tom de pele Se acharem que és índio vai dar granel Olha para o chão, pode ter cascavel Tão bem camuflada que só vês rimel Aqui mel e fel, olha o ditado Não queres ter mais que vizinho do lado Se queres o que é dele, tu pede emprestado Galinha roubada não vale um centavo O bolo rei já não tem fava Eles comem tudo até que o bolo acaba Farinha em sacos, fruta mais fruta Negócios na sombra acabam na gruta Escuta! O nome que ele dá ao pão Corpo de Cristo, caníbal cristão Em vão, ele não partilha um tostão Mas é o primeiro na fila Para a hóstia do sacristão Entra! Não vim do Wild Wild West Tenta! Sobreviver a este stress Mantenho o olho aberto Porque os inimigos andam sempre bem perto Sonha! É a única opção para fugir Finge! Sorri quando tens de sorrir Parta! Se não queres acabar a morte Como o pobre coitado No meio da puta Entra! Bem vindo ao Wild Wild West Tenta! Sobreviver a este stress Amém! Mantenho o olho aberto Porque os inimigos andam sempre bem perto Sonha! É a única opção para fugir Finge! Sorri quando tens de sorrir Parta! Se não queres acabar a morte Como o pobre coitado No meio da puta Finge! 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 Finge!